Mano, como é pra comprar esteróide lá? É ilegal? É ilegal. Não tem liberação? Não. Tipo, não tem negócio nem aqui dura da farmácia com receita? Tem se você faz TRT. Tipo, eu faço TRT. Sim. Então eu pago uma mensalidade e eu recebo lá na minha casa, cada 10 semanas, um kit pra 10 semanas. Mentira, velho. Aí você usa em uma semana. Aí vem HCG. Aí vem HCG. Aí vem HCG, atesto e anastrozol. Olha, que da hora. De uma marca, fabricante. Sim, de uma farmácia e tudo mais. Você toma HCG? Ah, eu tô tomando agora que eu quero engravidar. Ah, então boa. Mas no normal nem uso. E GH é liberado? Não. Não tem, tipo, prescrito. Liberado que eu digo assim, se você tiver a prescrição de um doutor. Eu não conheço essas paradas, tipo assim, que o cara pega a receita ali. Porque no Brasil, o GH você compra. Se for num médico, ele te receita, você compra da fábrica. Mas o médico te receita no Brasil por quê? Ah, porque ele vai falar que você... Porque você tem indenismo. É, é. É, não, mano. Mas, pô, enfim. Sabe, pô, nos Estados Unidos não tem muito dessa. Ah, entendeu. Pô, me receita aí, eu tô me sentindo meio baixo aqui, eu tô... Tá foda com essa prateleira de casa. Acho que minha mão ainda não fechou os osso, tá ligado? É, tipo isso. Nossa. Tá ligado? Lá, eu... E, cara, lá eu só achava GH da China ruim, exame. Nossa. Mano, eu usei meus primeiros... Meu primeiro ano inteiro, assim... Essa última competição só que eu consegui um GH bom. Sim. É, mas o resto eu pegava uns lá, uns baratinhos, que eu também sou mão de vaca, que eu falei assim, e aí o Lucas usava o mesmo que o meu. Aí ele fez exame. Bateu nada. Aproveita que você tá aqui, vai ali no médico. É, vou pegar uma receitinha, já era. É, dá até pra levar, porque você tem a nota fiscal. Nossa. Não, porque daqui você vai com a receita pra lá, leva. É, de boa. O negócio no gelinho já era. Pô, médico aí, qualquer um que te manda. Aí, ó. Te manda no Instagram. Aí, muzeira. Os caras... Mas primeiro tem que provar que você tem na nisa. É, lógico. Exatamente. Então é isso. Calma. Não, tô falando médico, qualquer médico. Ele vai arrumar um médico dele, véi. Boa. E agora, sempre que a gente tá no fim do papo, quantas horas já dá até uma hora e meia? Tem tempo, hein? Uma hora e quarenta. Aí, falei? Você é louco. Ô, e o lance do hambúrguer lá, hein? Deu um salve nele. Vocês querem agora? Ô, pode ser. Pode comer. Um hambúrguer. Nós vem, nós vai fazendo o papo final aqui. Pergunta se pode trazer dois no segundo até pago. Pode dar uma mijada? Pode. Vai lá, vai lá. Já desce junto já. Intervalo? Não, só fala que vocês vão ganhar. Não, pode ir. Vamos continuar batendo. Vamos batendo papo aqui. Eu e o Horst. Papo, o que a gente vai treinar hoje, Horst? Hoje, hoje. Você treinou com o Ramon hoje, né? Ontem. Ontem treinei. Deixa eu ir ali na mesa. Matou o menino? Treinando perna. Nossa. Porra, que deu? Caiu um avião aqui do lado. Vocês treinaram perna? Treinamos. E a evolução do menino? Aquele fio ali tá muito difícil. É, exatamente. Aquele fio ali tá muito difícil o acesso no rumo. Não, mas é bom. Essa câmera pega nós dois. Demorou então. Vamos lá. Então fez o treinão com o Ramon. Treinamos perna. Massacrou o menino. Ajudiai um pouquinho, né? Ele tá evoluindo no treino de perna, né? Ajudiai um pouquinho. Tá? Você viu a foto que a gente postou ontem? Eu vi, vi. Tá bem mais cortada já. E tá empacotando assim, sabe? Ele tá com 112? Tá com 112. Tá com 112. Pesado, hein? Tá subindo, tá subindo. Tá segurando a linha de cintura. Ah, tá. Tá segurando a linha de cintura. Entendeu? Ele subiu. Deu pra ver que aumentou a dorsal pra caramba que nós estamos martelando. Duas, três vezes na semana que nós estamos treinando. Treinando pesado, com volume monstro. A perna também. Tô batendo forte, né? Tô treinando com ele uma vez por semana a perna, mas eu peço pra ele treinar mais uma, né? Top. E aí... E a linha de cintura dele tá segurando. Tá segurando. Agora ele começou a fazer um pouco mais de dieta, né? Mesmo com... Ah, sim. Com aquela condição ali, aquele infeliz. Ele não faz muita dieta. O cara come chocolate e tudo mais. Ele fica mais trincado que todo mundo. Ele já tá mudando mais de sete. Pra você ver, ele trocou a besteira, começou a comer mais comida. Já começou a evoluir. Porra, subiu pra 112. E a polêmica que todo mundo te zoa. Que você falou que ele é maior que o Sebum e os caras ficam te tirando. E aí, Horst? Porra. Tá tirando? Não tem o que fazer. Alguém quiser pagar uma passagem pro Sebum vir aqui pra nós pôr do lado. Porra! Não tem o que fazer. É só pegar a fita, mede e tal. Tô falando de tamanho. Você olhar um do lado parado, um do lado do outro. Sim. Você vai olhar. Porra, eu peço 125 quilos. Sim. Eu, do lado do Ramon, você olha parado e você fala. Mano. Às vezes você fala, o Ramon é maior que o Horst. É verdade. Caralho, meu braço tem 54. É. Meu antebraço, a medida do meu antebraço é maior que a medida do antebraço do Ramon. Com certeza. Mas parece que o dele é maior. Mas o dele parece muito maior do que de todo mundo. Estamos falando da polêmica aqui, Batura. De quê? Porque o Horst falou um dia que o Ramon é maior que o Sebum. Ah, pode ser. E a galera zoa o Horst e fala, ah, o Horst tá tirando, não sei o quê. O que você acha sobre isso? Você já viu o Ramon de perto? Você viu ontem, né? Mas ele não tirou a roupa, né? Não, não. Não. Tirou a roupa. Não chegamos lá. Ele tirou o chance. Não chegamos no finalmente. Não, porque ele falou pra mim. Ele falou, não, eu fiquei de blusa. Não quis mostrar o shape, não. Ah, é? Ele falou? Ele se escondeu então, Batura. Foi só um boquetinho só. A galera fica falando, pô, eu já vi os dois pessoalmente. A galera aqui nunca viu, quer discutir comigo, porra. Tô falando, não posando. Posando, beleza. Se você pôs, aparece a Naja, aferidora de sala e tal. E você falou isso no primeiro dia, eu lembro. Eu falei, porque a galera... Eu falei, se você olhar o... Eu peço 120... É que assim, quando que tu viu o Sebum? 2000... Não sei quanto. É, faz tempo. Então, faz um tempinho. Faz tempo. Ele devia estar menorzinho. Sim, devia. Sim. Acho que hoje o Sebum é maior. Hoje. Posando. É, posando. É que assim, realmente, eu não vi o Ramon e o Sebum hoje, de perto, pra também lembrar. Porque quando eu vi o Sebum, faz um tempo atrás, eu nem sei se eu tenho na cabeça certinho. Sim. Eu vi o Logan recentemente, saca? Ah, é? Mano, ele evoluiu demais, velho. Demais. Que isso? Então, eu queria ver, tipo, o Ramon peladinho, pra mim. Não, você vai ver. Pra eu comparar com o Logan. Você acha que o Logan é maior que o Sebum? De tamanho? Não. Não? Não. Acho que não, mano. Pode crer. Não sei, né? Mas eu acho que não. É difícil, mas ele cresceu muito. É. É que assim, de peso, ele é menor. Ele tem a mesma altura. Porque o Sebum compete com 230, que é o limite da categoria, o peso dele. Sim, certinho. E é o mesmo do Logan, só que o Logan competiu com 215 libras. Nossa. Entendi. Então é pra ele ser menor, em teoria. Entendi. Caraca, hein? O que eu digo do Ramon é que, tipo assim, eu peso 125, 126. O Ramon tá com 112. Tem hora que, parado assim, ó, um sentado do lado do outro, beleza, minha caixa é maior assim, mas você olha o braço e tal, às vezes. Não, é bizarro. Você fala, mano, o Ramon tá maior com o horse. Aí você olha, às vezes até eu falo, eu falo, caralho, velho, o que tá comendo o que, mano? Não, o Ramon é diferenciado. É muito estranho. É muito estranho. Eu até comentei, tipo, você passa a fita, porra, meu braço é 8, 7 centímetros maior que o dele, meu antebraço é maior que o dele. Caralho. De fita. Só que você olha o antebraço dele e você fala, mano, o cara tem 50 de antebraço, tá ligado? Eu não sei como que ele faz aquilo, tá ligado? É estranho. É diferenciado, mano. É proporção, é pá. Mas é isso, cara, o jogo do bodybuild é a ilusão, né, mano? É, é. Ele vai se dar bem. Vai, vai, vai. Vai se dar bem. Com certeza.